E olha, a Polícia Federal prendeu três pessoas investigadas por assaltos a instituições bancárias de Salvador. Os investigados compõem um grupo criminoso responsável pelos recentes ataques a bancos na capital baiana que atuava durante as madrugadas mediante arrombamento utilizando explosivos. A apuração dos crimes que contaram com o apoio das polícias civis de Sergipe e de Alagoas apontou que os presos teriam participado de assaltos de diversas agências bancárias da Caixa. O delegado da Polícia Federal, Márcio Cunha, conta que as investigações ainda não terminaram. Vale destacar que apesar do baixo valor subtraído nessas diversas ações criminosas, muitas das quais meras tentativas, houve um inestimável prejuízo para a sociedade, quer pelas agências bancárias destruídas, quer pela população vítima da violência direta desse grupo criminoso, havendo ao menos um caso de inocente ferido a bala em uma dessas ações. A investigação prosseguirá para a identificação e prisão dos demais autores, mas acreditamos na desarticulação do grupo criminoso em razão das prisões de hoje, das prisões anteriores, assim como do armamento apreendido durante a investigação. Então, vamos verificar essas informações. Então, vamos verificar.